Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de raciocínio matemático voltada para o concurso do DETRAN São Paulo, para cima da FCC. Repete na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos mais uma dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, pessoal, colocamos a nossa lista VIP MPP. Que lista VIP é essa, Marcão? Pessoal, não deixe de entrar para a nossa lista VIP. Entrando para a nossa lista VIP, está aqui na descrição do vídeo. Você receberá condições especiais na pré-venda desse curso. Repetindo, somente a galera que estiver na lista VIP. Então, entre para a nossa lista VIP. Você entrando para a nossa lista VIP, você receberá condições especiais na pré-venda desse curso. Marcão, fala numa linguagem nossa. Um descontinho. Com certeza, no dia do lançamento do curso, você vai pagar mais. Então, somente a galera da lista VIP vai receber um desconto. Vai rolar uma pré-venda. Então, somente essa galera, como eu falei, vai ter direito a esse descontinho. Mas, fomos além. É, isso aí. Pô, não acabou não, Marcão? Se parássemos aqui, já seria sensacional. Quem não gosta de um descontinho, quem não gosta de condições especiais na compra de algum produto. Não é verdade? Todo mundo gosta, mas fomos além. Além desse descontinho na pré-venda, você receberá, pessoal, todas as segundas e quintas, conteúdos gratuitos e exclusivos aí no seu e-mail. Mas, sempre olhe a caixa de entrada e o spam. Tá legal? Pode acontecer de cair lá no spam. Então, sempre olhe a caixa de entrada. Dá uma olhadinha na caixa de entrada e no spam. Porque toda segunda, todas as segundas e quintas, todas as segundas e quintas, vai rolar um conteúdo exclusivo para você. Mas, somente a galera da lista VIP. Em algum lugar aqui embaixo, você vai olhar essa lista. Beleza? É muito fácil. Você vai colocar o teu e-mail e fazer uma soma bem básica. E vai entrar aí para a lista. Já é automático. Show de bola? Agora, pessoal, é de verdade, sem mais delongas, para cima da FCC e rumo ao Detran São Paulo. Simbora? Vamos lá, pessoal. Tá aqui as minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram para a gente tocar uma ideia. Tá aí, bonitinho para você. Dá aquele print e simbora, cara. Tá aí a questãozinha. Beleza? Vamos lá. Sabe-se que as sequências S1 e S2 abaixo, olha a palavrinha mágica, são diretamente proporcionais. Sendo o X maior que zero. Isto é, aí ele foi legal. Ele vai explicar para a gente o que significa ser diretamente proporcional. Isto é, a razão entre os elementos correspondentes das duas sequências. O que é uma razão? A razão é uma divisão. Então, esse sobre esse, resumindo, esse sobre esse é igual a esse sobre esse, que é igual a esse sobre esse. Ou seja, 4 sobre X é igual a X sobre 9, que é igual a 16 sobre Y. Aí, o que ele está perguntando para a gente, pessoal? Qual é o valor, né? O valor de Y é igual. Aí, eu vou montar aqui, né? O que ele acabou de falar. Eu vou executar exatamente o que ele acabou de falar. 4 está para X. Ele está falando que são diretamente proporcionais. Então, 4 sobre X tem que ser igual a X sobre 9, que tem que ser igual a 16 sobre Y. Tá? Em outras palavras, ser diretamente proporcional é exatamente isso daqui. As razões, elas são iguais, né? Elas são o quê? Constantes. Só que eu vou transformar isso aqui numa proporção, né? A igualdade de duas razões acaba virando uma proporção. Então, eu vou pegar agora essas duas aqui, ó. A primeira e a segunda. Igualando elas, né? Através da proporção, da propriedade da proporção, eu consigo encontrar o valor de X. Como é que vai ficar aqui, ó? 4 sobre X é igual a X sobre 9. Tia teteca. Não é isso? Primeira propriedade da proporção. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Cruzou, multiplicou. Então, vai ficar aqui, ó. X vezes X vai dar X ao quadrado. 4 vezes 9, 36. Tudo lindo. X vai ser igual a raiz quadrada de 36. Beleza. X é igual a mais ou menos 6. Só que ele fala lá na frente, ó, que o X é maior que 0. Se o X é maior que 0, cara, obrigatoriamente o X só pode ser igual a 6. É positivo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó. Eu vou pegar agora a minha razão e vou substituir. Aonde tem X, eu coloco 6. Então, vai ficar 4 sobre 6 igual a 6 sobre 9 que é igual a 16 sobre Y. Aí, eu vou fazer a mesma coisa agora com a última coluna. Só que tanto faz. Eu posso igualar com a segunda ou posso igualar com a primeira. Repetindo. Eu vou pegar agora a terceira coluna e vou igualar. Aí, eu posso igualar com a segunda ou com a primeira. Vamos lá. Vou igualar com a primeira. Se eu igualar com a segunda vai dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo resultado. Vai ficar 4 sobre X igual a 16 sobre Y. Propriedade da proporção. Cruzou. Multiplicou. Não é isso? Vamos lá. 4 vezes Y vai dar 4Y. E aqui, eu deixo em forma de produto. Por quê? Mal de corte. Vou passar o facão aqui. Está multiplicando. Vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 6 vezes 16 dividido por 4. Vou dar um Tandercat Roll aqui. Pou! Pou! Olha lá. 16 por 4 vai dar 4. Dia lindo. 6 vezes 4. 6 vezes 4. 24. Então, esse é o valor que estamos procurando que é o valor de Y. Gabarito. Letra E. De Eu vou passar no concurso do VETRAN. Sensacional, né, pessoal? Então, vamos trocar uma ideia para a gente finalizar. Relembrando aqui algumas coisas. Não deixe de entrar para a nossa lista VIP, pessoal. Está aqui na descrição. Entrando para a nossa lista VIP, como eu falei anteriormente, você terá, né, você receberá no seu e-mail condições especiais na pré-venda desse curso. Então, você, se você chegou até aqui, é porque você está interessado. Então, não deixe de entrar para a nossa lista VIP. Tá? Ah, Marco, mas como é que vai funcionar isso daí? O que vai chegar no meu e-mail? Pessoal, a gente vai mandar um link de venda, né? Só tem acesso a esse link, só terá acesso a esse link. a galera da lista VIP. Porque no lançamento do curso, o preço vai ser outro. Com certeza. Então, você que está aí na lista VIP, você vai desfrutar desse descontinho sensacional que estamos dando aí para você. Então, vai aqui, ó. Senta o dedo aqui na lista e entra. É só colocar o teu e-mail e fazer uma continha. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Beleza? Tudo por você. Né? A gente faz isso. Esse trabalho louco aí, tudo por você. Por quê, pessoal? De boa, de coração. Precisamos aqui, claro, de dinheiro para manter isso daqui. Né? Isso é papo furado. Quem faz não precisa. É, todo mundo precisa. Temos contas aqui. Só que o nosso pensamento é um pouco diferente. A gente coloca algumas coisas à frente do dinheiro. Né? E uma dessas coisas, né? É, quando a gente olha lá no site, é um depoimento e a gente vê que o trabalho foi feito e transformamos aí sonhos em realidades. Então, matemática para passar é o curso que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte da família MPP. Venha ser aprovado. Compramos essa briga aí com vocês. Beleza? Show. Um abraço. Fiquem com Deus. Cara, entre para a nossa lista VIP. E claro, né? Deixe aqui embaixo, né? Os comentários, né? Deixe seu comentário, sugestões. Está saindo um concurso atrás do outro. Tem aquela galera pessimista, né? Caraca, não vai ter concurso? Cara, tem vários concursos aí. Não perca a esperança e juntos conseguiremos. Beleza? Um forte abraço, galera. Vamos lá. Um abraço. Valeu.